Vamos de doze mola. Doze mola. Ah, não. É o quê? O que é o Shunin tá aparecendo? Ah, calma lá, né? O velho da lancha. Tu é o velho da lancha, mozul? Não. Pra ser o velho da lancha, tem que ser velho e ter uma lancha. Não tem nenhum... O velho já é, né? Paulo Júnior. Quem é Paulo Júnior? Eu acho que ela tá te traindo com o Gustavo Paulo Júnior. É, eu também acho. Ah, e antes fosse, hein? Então, Lala. Eita! Por que tu ficou com vergonha, Paulo Júnior? Fiquei, não? Não. Nossa, mãe. Oi. Eu já fiz um amiguinho na creche. Quem? Um tabu de Bruninho. Eu comprei dele pra viajar com a gente, sabia? O que que tu fez, filha? Eu convidei ele pra viajar com a gente. Você tá vendo, mãe? Eu te contei. É o que? Pera, eu tô... É... Que cidade? Ah, uma cidade de ISP, sabe? Oh! Me chamaram pra ir pra ISP. Vazou. Você vai? Stream e batata chamando todo mundo. Não, pera. Daí a pessoa... Irmã, sabe o que a pessoa falou? Hum. Falou, vem. Eu vou. Ah. Não, pera. Daí eu falei, onde que eu vou ficar? Ela falou, não sei. Sei lá. Ué. Eu falei, você vai deixar na rua? Você que ela me respondeu? Ah. Você vira. Ah. Pra tu vir. Não acredito. Meu Deus, que essa pessoa tão ruim. Que monstro. Que monstro. É porque eu acho que... Porque a pessoa que me convidou... Ah. Vai me abrigar, né? No ormã de vizinho. No ormã de vizinho delas. A mansão delas. A mansão delas. A mansão das poc. Ah.